oi e oi 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 estamos aí tá pedindo almoço velho ninjas em pajamas e mouse Esportes melhor de três começam-se as melhores de três aqui venceu tá classificado já, né, o Nip que ganhou da LDLC na MD1, o Mousesports que ganhou do René, o Mousesports que ganhou de quem? Do Bad News Bears, Bad News Bears, então, melhor de três, tamo junto, viu, Thiago, tamo junto, Wesley, mutado nada, mutado nada, oh, e o Liminha só no, só no computer, né, o Liminha só no computer, velho, estamos aí, a Nip vende, res, ramps, plops, QLNC e device, bom dia, tudo bom, minha mãe se recuperou do covid e minha tia está se recuperando também, obrigado, viu, velho, tamo junto, velho, tamo junto, muito obrigado, viu, e aí cobrado de costas, justamente pelo homem aí, ó, device, tá aí, salve, você gosta de comer japonês, por isso que convidou o Liminha pra sua casa, sai pra lá, sai fora, sai fora, e a Mousesports, olha aí na tela aí, ó, olha aí, ó, olha a rapaziada aí da Mousesports, antes estava o Klopsky, né, 1x0 pra Ninja, rapaziada, e ó, o Dexter sentando no meio aí da Mousesports, tamo junto, né, a Mousesports vem de Dexter, Acor, Frozen, Rops e ele, Dimas, o primeiro velho da história, tamo junto, tamo junto, Mirage, Anciente e Dust 2, hein, Mirage, Anciente e Dust 2, estamos aí, né, estamos aí, essa é a primeira MD3 do dia, a gente já teve duas MD3, era pra ter, né, na verdade, era pra gente ter 30 meses, 3 MD1, 3, tamo junto, era pra gente ter 3 MD1, né, 3 MD1 e uma melhor, e duas melhor de 3, com os atrasos, acabou, né, acabou aí deixando de lado aí uma MD1 que rolou em outro stream, né, e vambora, velho, vambora, salve, obrigado por salvar o meu home office, porra, tamo junto, salve pra galera de Curitiba, salve Curitiba, os conterrâneos, salve Curitiba, todos os conterrâneos, do Linh, aí, tamo junto, viu, tamo junto e vambora, velho, oi, 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 cara, eu tô aqui, 15 meses, mas queria que fosse 3 anos, você é meu maior orgulho da atualidade, te amo Gal Galzinho, tamo junto, salve, a presidenta Leta, né, que hoje aí, nada mais, nada menos que o aniversário dela, né, parabéns, parabéns, salve, ô Rexor, muito obrigado, viu, 5v2, o round nem começou e já acabou, né, quem é a primeira vez aí que tá assistindo o campeonato presencial de CS, né, porque muita gente chegou na pandemia, nem sabia o que era um campeonato presencial, vocês vão ver quando tiver os campeonatos com torcida, aí o bicho vai pegar, né, 3x0, será que vem ritmo de festa isso aqui? Gal, Gal, cabeça de ovo, será? 4 meses, tamo junto, tamo junto, obrigado pelos 4 meses, tamo junto, né, Nip versus Modos e Pots, salve Gal, satisfação ter conhecido tua história, Obrigado, tamo junto, viu, meu, muito obrigado, aí, o L Moretti, o Gelado, o Luiz, o Fayete, 14 meses aqui, manda salve pra Sorocaba, salve Sorocaba, hum, a real, né, 5x5, tem fama, CMP, foda, serve do time da Núdia, Obrigado por todos os momentos, meu sub começou na garantena, Parabéns, Litão, felicidades e tudo de bom, Olha, muito obrigado, viu, tamo junto, né, Olha o Dexter aí, jogador experiente de love, o jogador experiente de love, Tá ali, ó, comunicando, ó, Após meses de angustia sem emprego, consegui me recolocar no mercado de trabalho, Amanhã início estreia o meu primeiro filme pela casa das brasileirinhas com a ilustre Elisa Sanchez, Hum, aí, ó, device, a queima-roupa, hein, A queima-roupa, aí o device rasgou, o Dexter, vem, pega uma Molotov, né, mais 600, Pega a K, é mais 2,500, ali, né, 2,750, 3, x, Hoje tem, né, Nossa, o device ele podia ter só deixado, né, ele não pegou a Molotov, não, o Ziqui, a Molotov, Ó, pegou, pegou, na verdade ele pegou a Molotov, mas não jogou, Só faltou o Lindinho, Tamo junto, Parabéns, Presidenta Leta, Muito obrigado, viu, Tamo ver, velho, vamos ver se o Lindinho, né, no tempo dele, velho, O Lindinho, ele tem que, né, Tamo junto, Muito obrigado, Não tem que ser cesárea pra não estragar a mãe, né, Um beijo, seu lindo, Um salve, Tamo junto, Tamo junto, E vambora, né, velho, Salve, Gal, Salve, Você é inspiração pra nós todos, TMJ, Tamo junto, Salve, Gal, Se tá ruim pra você, torcedor da Mir, B, R, Imagine para o torcedor do V1000, Rissos, Rissos total, né, velho, Rissos total, mas é, é duro, É duro, mas é, é o que, que às vezes tem, né, Chegamos aí, Nip3, Maus Sports 1, bom, Primeiro armado do Maus Sports, Já mostrou que não veio de brincadeira, não, Tamo junto, Eu vou fechar as apostas, No final desse round, Né, no final desse round aqui, Salve, Gal, O jogo do Mi BR é 15 horas, Olha o Dimas, Tamo junto, Hum, Device já tava lá, ó, Pimba, Device já tava lá, pronto pra marcar, ó, Bom dia, assessor aqui, Que aparentemente essa Copa América vai ser um julgão na final, Brasil X Argentina, Vai ser da hora, né, O único e maior clássico do futebol, Que alegria, Ver o Lili passando o Messi, Cara, O único e maior, A previsão é que o Messi não vai jogar nada e vai falar que a culpa é do gramado, né, Estou esperando você quitar a pensão que tem com minha irmã Cláudia, Você não pode ficar no baoba enquanto ela cria o filho sozinha, Olha aí, Isso vai pra justiça, Alô, Alô, Cyberpolícia aí, Pagar a pensão, Salve, Célula 3 aí, 4, Nip, 1 aos esportes, É, O sexto round, Vou fechar as apostas, Tamo junto, Que você, Que você, Que você, Salve, Muitas noites de NBA, G, Salve pra Mejera Paula, F, Salve pra Mejera Paula, É você, É você, É você, Né, É você, Eu não consigo, Vocês querem que eu veja clipe no meio do jogo, Não dá assim, É o que eu falo, Eu deixo, Né, Os senhores aí spamar pros senhores mesmo ver, Mas eu posso ver só depois, 4, Nip, 1 aos, É, Tudo de boa, É, Então, Só no computer, Ai sim, Parabéns, Ler, Nós te amamos, Tamo junto, Mas eu que, Eu que inventei o mesmo do só no computer, Cara, Só no computer, Boa tarde, Boa tarde, Tamo junto, Tamo junto, Obrigado por mais um mês, Muito obrigado, Né, Vê depois, Guarda aí, Olha o Rampos, Rasgou por baixo, O Rops, É 4x4, Oi, Quando vai vir pra piracelinha da terra da cachaça, Tomar uma e cheirar um pó, Soeira na alfaço, Essas coisas é só o pó mesmo, Ué, Caralho, Cara, Ó, Bem tranquilinho o round da mouse, Hein, Bem tranquilinho, Queria pedir um salve pro fã clube da palmeirinha, Somos um grupo de amigos que gostamos MT de fazer o bem, Seu salve ajudaria a engajar nosso projeto de colocar fogo em onibus e vandalizar caixa eletrônico, Cara, Como assim, Vê, 4x2, O time da mouse esporte já achou o seu segundo pontinho, Tamo junto, Aqui, Volume, O volume tá no máximo, Obrigado pelos 4 meses, É meio dia, É meio dia, É meio dia, Tmj, Tamo junto, É meio dia, E o Liminha hoje tá sozinho nessa contenção aí dos todinhos, Cadê o Lindinho? Não sei, Ele fugiu, O Lindinho, Ele deu pista, Fala Gal, Quando você foi no quarto do Liminha, Você pareceu o gordão do Sonos, Computer, Depois que você fez o joinha, Então, KKKKK, Tamo junto, Só no Computer, É trem Gal, Subhype aí rolando, Né, Peguem o seu capacete, Porque esse campeonato é em lã, E a lã não se paga sozinha, Vai ter Ed, Salve Sorocaba, Sorocity aí, A cidade do pecado, Não é isso que falam? Sorocaba, A cidade do pecado, Um salve, Quase, Faltam 2 meses pra nascer, Obrigado, G, 3, X, 4, Nip, Dexter novamente, Ó, Ele vai, Ele avisa, Ele sabe que tá rolando essa tentativa de pique nele, Ali no meio, Ele vai, Ligeiro, Fazendo entre, Tentando achar espaço, Dexter trabalhando justamente, Pra pegar essa vantagem, Salve Gal, 4 meses de sub, Mas acompanhando desde agosto de 2018, Tamo junto, TMJ, Muito obrigado, 4, X, 5, Se na rodada, Passado, Dexter achou aqui, Nessa aqui, Não foi, Se me permite, Se alguém da tribo desenvolve bem em angulares, E estiver procurando oportunidades de trabalho, A empresa em que trabalho está contratando, Quem tiver interesse, Manda um sussurro, Quem tem interesse aí, Numa vaga aí de angulares, Né? Eu não sei exatamente que é, Mas me parece que, Que é uma boa coisa, Dilema, Recebi uma proposta de trabalho, Para trampar em uma startup internacional, Certo, Mas estou entregado em outra empresa, Apenas oito meses, Um rolê mais seguro, Arrisco ou não? Cara, Um rolê duro, Né, Velho, Depende, Eu acho que você tem que fazer aí, O que você, Sentir que for te fazer mais feliz, Velho, Né? O que for te fazer mais feliz aí, Né? É difícil, Velho. Chama a Leto Liminha e a Dona Val, Para assistirem e comemorarem o aniversário, Ai, Com você, Gabão, Parabéns, Tamo junto, Viu? Muito obrigado, Vamos ficar aqui comemorando, Né? Vamos ficar aqui comemorando o aniversário, Transmitindo e comemorando, Comemora e transmite, Transmite e comemora, Né? Cara, Salve, Salve, Manda um abraço para o meu amigo, Chupetinha recheada, Te amo, Cara, Chupetinha recheada, Cara, Que amigo, Chupetinha recheada, Cara, Salve, 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 Messias de Sub, A tribo cuida da tribo, Muito obrigado, Chupetinha recheada, Salve, 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 Agora um poema, No alto daquele cume, Plantei uma roseira, O vento no cume bate, Aroça no cume cheira, G3, Meme, Poema, Poema, Olha, E vem, Né? Começa, Mais um round, É mais uma oportunidade, Aê, Pro time da mouse esportes, Colar ou não, Né? Porque tá uma situação aqui, Valeu, 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 Tamo junto, Tamo junto, Há uma situação aqui, Né? Não tá das mais favoráveis, Salve, Feliz aniversário para a Leti, Hoje também faço aniversário, Olha aí, Muito obrigado, Gal, Pelas livres, Abraços, Um abraço, Velho, Um feliz aniversário aí pra você, Né? Que faz aniversário hoje, Quem mais faz aniversário hoje? A gente tava falando disso hoje, Né? Salve, Dez meses aqui, Tamo junto, Ah, galera de Natal, Tamo junto, Natal, X, X, Não, 5 a 2, 4x4, Só caiu o Dimas, Né? O Dexter dessa vez, Ele tá mais suave, Pegou aqui o braço, Cima do resto, Interurbano, Porque toda vez que você troca o telefone de orelha, Muda o DDD, Que amada menor que 3? Nossa, Faz muito tempo que eu não falo no telefone, Véi, Quando eu falo, Acho que é só no VivaVoz, Telefone morreu, Véi, Esse negócio de falar no telefone, Véi, Tá banindo, Telefone é coisa de tiozão, Véi, Olha o Rops, Olha o Rops, Salve, Seis, Nip, Dois, Maus Esportes, Parece que o Nip da Alã, É o bichão da goiaba, É, Ele estava assistindo o seu rerum na televisão, God demais, God demais, Fala dele, E aí o negócio foi fechado, Acredito que era biqueira e você é polícia, Chegou lá e fechou o negócio dele, E o Gaules Júnior tá para quando, Fala dele, Abraço, Abraço, Que aí, Já chegou, Né, O Gaules Júnior, Já chegou, Né, Chegou pra fechar o negócio, Coitado, F, F biqueira, Né, E lá o jogo é outro, Cara, E lá o jogo é outro, Tamo junto, X, X, Ele disse que era cliente, F, Nossa, É verdade, Aí eu não sei, Então ele foi só fechar o negócio lá, Né, A compra do mês, 4x4, Estamos aí, Não, Nem clicou, O time da Nip, Cara, Muito forte até o momento aqui, Inclusive, Ah, Que tipo de lato Liminha comprou pro Lindinho? Cara, Ele comprou um presente pro Lindinho, Né, Ele comprou um presente pro Lindinho, Velho, Eu não sei, Eu espero que ele consiga entregar, Né, Vamos ver, Coitado do Lindinho, Velho, Agora vocês vão pressionar, Não é pra pressionar o Lindinho não, Dá o espaço pro Lindinho, Como que você tá? Como que ele tá? Me dar um beijo na boca, G, 3, X, Beijinho na boquinha do Galgal, Porra, Tamo junto, Viu? Muito obrigado, Velho, 3x1, Mas não tamo tão junto pra, Né, 7x2, Inclusive, É que ele morrer esse round, Devo ter zicado, Mas a performance do Device na LAN, Até o momento aí, Uma performance, Né, Velho, O primeiro jogo, A Nip ganhou de 16x6, Do LDL, De ser time francês, Tá comendo mais que o BT zero, Não escapou nem a pique meia, Cara, De conchinha com ela, Agora ele tá lá, Ilastrando e fritando no quarto, Ele tá, Ele tá, O Device, Ele terminou 21x8, No primeiro mapa, Velho, 21x8, Do Device, 7x2, Né, O Device, Que já deixou até os parabéns pra Let, Né, 7, Nip, 2 maus, Um salve, O, O, O abalado, Né, Eu ia falar um negócio, Mas eu esqueci, Velho, Oi, Oi, Primeiro campeonato em LAN, Que eu estou acompanhando, Olha aí, Muito foda, Eu também, É bom, Né, Pode ser que eu esteja zicando, Mas o Aliquido, A FURI vai estar nessa final, Confia, Cabeçô, Nossa, Parabéns, No primeiro, Tamo junto, Viu, No primeiro campeonato, Ele já chegou, Zicando tudo, Cara, Olha a entradinha, Bela flecha, Obrigado por mais um mês, TMJ, Tamo junto, Device ainda tá vivo, É tudo na mão do homem aí, É tudo na mão do homem, 3x1 não, É 4x Device, Ele já vai se posicionar Pra pegar uma kill e sair, Ligeiro do jeito que ele é, Olha o respeito que os caras, Olha o respeito, Olha o respeito, Olha o respeito, Olha o respeito da rapaziada, Bom dia, Bom dia, E tá aí, 7x3, Foi só fazer barulho, Salve, Te conheço faz dois anos E te acho incrível Desde a primeira vez Que eu te vi, Obrigado por ser uma pessoa Tão incrível e inspirável, Tamo junto, Eu faço os trianos Sempre pensando em você E que um dia, Eu quero ser como você, Obrigado por tudo mesmo, Tamo junto, Muito obrigado, Velho, Né, A gente pode ser como todo mundo, Agora, Ah, Por que, Qual a diferença de LAN Se, Se não tem torcida, Mano, Tem muita diferença, Velho, Só de, Do pessoal tá jogando Fora do quarto, Né, Fora da internet, Que às vezes a internet, Ela é dura, Pra uns é, É uma coisa, Pra outros é outra coisa, Né, Tem aquele, Aquela, Aquele clima, Aquela atmosfera, Né, Cara, Já muda, Já muda bastante coisa, Não, Não importa, Mesmo sem torcida, Salve Gal, Salve, Bom, Bem, Como é ter o Liminha aí, Cara, O Liminha até o momento, Porra, Tamo junto, Vai ter torcida na final, Não vai não, Velho, Muito obrigado, Vai ter nós, Né, Vai ter a nossa torcida, Né, X, A nossa torcida, Tem que ir uma coisa, De cada vez, Sou subi, Tomo ad, Ad, Sou subi, E tomo ad, Cara, É a torcida, Um pouquinho de cada vez, Né, Salve Gal, Salve, Obrigado por inspirar, Essa molecada toda, Tamo junto, Você é foda, Obrigado, Manda um salve, Pro Bruno de Santos, Bruno de Santos, Um abraço, É, Quando que a Fúria joga, É só depois de amanhã, No dia 8, Cara, Então, O Gaulis TV, Velho, Vamos lá, Ó, Para quem, Quer acompanhar, E pode acompanhar, E principalmente, Dá aquela, Eu que fiz o craft, Na sua USP, Traitor, E mandei embora, No grupo, Para algum shim, Enquanto estava na alta, Fico feliz, Que ela está na sua, Tá na minha mão, Tamo junto, Velho, Tamo junto, Muito obrigado, Viu, Acho que ela vai subir mais, Velho, Espero, Né, Você colocou um preço muito bom, Velho, Sem maldade, É, Ó, Na Caulis TV, Temos o Team Spirit F, Né, F MBR, Velho, Team Spirit, Que ganhou do MBR, Era para o MBR, E está jogando agora, Velho, Jogando contra Vitality, Valendo vaga, Então, Quem puder, Dar a colada lá, Prestigiar, Mandar um salve, Né, Está rolando a transmissão, Com os narradores, God, Né, O jogo, Cara, Spirit Vitality é um jogo bom, Velho, Eu gostaria que fosse MBR, Vitality valendo a vaga, Né, Infelizmente, A expectativa era MBR, Vitality valendo a vaga, E a realidade é MBR, E Renegades, Para ver quem não, Quem é o primeiro eliminado, Da competição, Né, É isso, Velho, Dias piores virão, Né, Dias piores virão, Velho, Dias piores virão, Olha, A Letty acordou, A Letty, A Letty está na live lá do Liminha, Viu, A Letty está na live do Liminha, Quem quer cantar o parabéns lá, Junto com ela e o Liminha aqui, Ó, O Liminha está lá, A Letty está lá também, Hoje é aniversário da Letty, A C4 está plantada, O round aí é 5v4, Dá tempo de, Né, Dá tempo de colar, E dá tempo de fazer esse backup, 5x4, Será que os caras vão ou não vão? 5x4, Ó, 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 Olha a marotada do res, Cara, Nossa, Olha a marotada do res, Cara, NA marotada, Sobrou só ele, 7x4 morreu, Foi todo mundo, Cara, Bom round aí, Salve, Estamos juntos, Estou passando por uma fase complicada, Minha mente me faz querer parar e desistir tudo, Estou tentando encontrar forças para me animar, Suas livres ajudaram muito, O TMJ sempre, Estamos juntos, Viu velho, Cara, Muita força, Muita força, E, E, Às vezes, É o que eu falo, Se você, Né, Procurar uma ajuda, Saca, Trocar uma ideia com o psicólogo, Psicólogo ajuda muito, Né, Você poder aí encontrar, Né, Alguém para você trocar uma ideia, Não tochar açúcar na vitamina do menino, Velho, E aí, Olha o que deu, Né, Olha o que deu, Já tá fora de casa, Já tá, Né, Com esse, Com os ânimos exaurados, Já tá aí agora, Toma uma vitamina, Cheio de açúcar, E aí vai nisso, Né, Velho, Salve, Salve, De terra plana, Como você, Salve, Mandar vibrações positivas, Para mim, Que amanhã tem uma entrevista de emprego, E que tô precisando, Muito, TMJ, Cabeça de milan, Cara, Uma boa sorte aí, Né, Vai na fé, Que essa entrevista de emprego, Já é sua, Viu, Velho, Vai na fé, Né, Faz aí direitinho, Que essa entrevista de emprego aí, Você vai ver que, Que vai dar tudo certo, Salve, Gal, Sete meses, Te acompanhando, TMJ, Tamo junto, Três, J, X, 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 Cabeça de manopla, Cabeça de balão mágico, Cabeça de TV smart, Te amo, Te amo, Viu, E tá aí, Né, C4 explodida, Sete a cinco, Tem jogo, Velho, Salve, Faça o hack, Como está a agenda de feiras na sua casa, Cara, Quando vai chegar a minha vez, Quero dormir de conchinha, Sai fora, Né, Sai fora, Velho, Sai fora, Né, É duro, Velho, A agenda, Ela é complexa, Na verdade, Foi mais, Em relação aí, A, 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 A essa época aqui, Né, Que a Lett, Ela não tá tão bem, E aí, A gente, Cara, Ele vai é comer mesmo, Né, Ele vai é comer aí, Né, Obrigado, Prazer em fazer parte da maior tribo do mundo, Tamo junto, 5x4, Device, Vai ter que voltar, O Device tava, 8 barra 2, 8 barra 1, E parou, Cara, Seis então, O Lintinho, O Lintinho, Ele tá até sumidinho, Né, Porque, Imagina, Né, Imagina a pressão, Seis não vai precisar, Né, No tempo do Lintinho, Um abraço, Tempo do Vizinho, O Paraná, Dois vizinhos, Dois irmãos, Um abraço, Olha o Dexter, Olha, Ele já falou, Tem um aqui comigo, Tem um aqui comigo, Flecha pra mim, Olha aí, Olha, Que trabalho aí do Dexter, Mas agora é um X3, E vai ter que se virar, Hum, Rasgado, Você mesmo, Do MSM, Eu, Eu, Obrigado, Você não ligo pra, Ciberpolicia, Alô, Ciberpolicia, Parabéns, G, 3, X, Te amo, Gal, Gal, Tamo junto, Viu? Muito obrigado, Né, Salve, Cabeça de nós todos, Não pode, Isso daí, Velho, Isso aí, Vocês tem que respeitar, Velho, Não é, Não é legal, Pesar na do Lintinho, Tem que deixar, Tá ligado, Velho, Deixa o Lintinho, É o tempo dele, Quando ele estiver confortável, Ele, Né, Venho aqui em nome de todas as mulas do chat, Alastra o Lima, Tamo junto, Alastra o Lima, E parabéns, Cadê o Lintinho, Né, Aí, Cês deixam o Lintinho desconfortável, Velho, Né, Gal, Vim te matar aqui, Minha megera liberou, Agora eu já posso ir dormir com você, Aguardo o contato, Tamo junto, Viu? Muito obrigado, Vim te matar, A, A, As ideias, Né, O senhor Crudile liberou, É isso? Ele, Ele, Né, Que é figal, Cara, Que é figal, Device tá, Tá, Tá dirigindo parabéns, Salve, Gal, É, É a torcedora da, Da, Nossa, Olha ele aí, Ó, Ele parabeniza, Ele mata, Ó, Ele repica, Ele repica, Ele não tá nem aí, Cara, Ele veio aí, Fazer história, Arroba a lã, Aí, Mais uma vez, Device, E aí, E aí, O LNC, E aí, Jogou um fino, Bom dia, Gal, Tem placa de vídeo usada pra vender? Eu não tenho, Tento montar o PC há meses e falta a placa, Estão super caras, Moro em Brasília, Beijos, Gal, Porra, Um beijo, Viu, As placas de vídeo, Parece que elas deram, Vão dar uma baixada aí, Né, Porque as criptomoedas também baixou, Dá uma esperada que vai rolar, Eu não tenho, E como cafetão prostituindo, Liminha e Lindinha, Que capitão é cafetão, Cara, Olha, Que capitão, Cafetão, Que cara, Salve, Baguali, Gau, Gau, Gauzinho, Oi, gente, Tudo bem? Olha, Que talente aí, Ó, Tive de acordar, Cuidado, Liminha e Zupir o trono da Lua, G3X, Mano, Device me deu parabéns, É, Fim, Salve de Peru e Bizagal, Melhor cidade do litoral paulista, Parabéns pelo trabalho, E pelo bom humor, Pra contornar situações difíceis, Feliz aniversário, Pra ETI, É muito gó de ver o Limas aí, Abraço, Não tem que, A ratão, A ratinha, Salve Gal, Gal? Vai dar tempo? Gal é o Galzinho? É sim, Feliz aniversário, Pra Alete, Aproveita bastante, Com sua amada, Tamo junto, Tamo junto, Olha, Gal é o cara dela, Gal Gal, Hoje é meu aniversário também, Viva eu e Ale, Porra, Parabéns, E dá parabéns, Parabéns, Ele também, Confortando e aniversário, Felicidades, Deus 중io, Deus 중io, Deus Rush. Tinha outra conta, Mas não era, Mas agora, Consequent pets nãouj soul, Gal me ajudou muito, Quando eu estava meio, Valeu, Gal. Salve Gal, nunca consegui usar meus galpontos para mandar mensagem, mas admiro muito você. Aí apareceu um balão enchendo. Mentira, que papinho é esse? Sai pra lá. Parece um balão enchendo. Não, 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 não. Passando aqui somente para enfatizar que o Brasil vai espancar, sarrafear, deitar para cima de Argentina na final, outra coisa. A Itália vai ganhar com a Copa Garoujo para cima da Espanha. Cara, eu não sei, mas é aquilo, né? Se a Argentina chegar nessa final, pode ser que não chegue, né? Pode ser que não chegue. G3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Peraí. Eu tenho um minuto, peraí. Salve Gal Gal. Quinze meses já não estou vendo muito suas livres por conta do trabalho, mas tá tudo certo. Só queria agradecer por tudo, queria pá. Tamojut no Gal. Agora não é mais Homer Simpson. Adotei minha personalidade advocaticia. Beijo. Homer, o original. Quatro meses Gal Gal. Manda salve para minha pista de bicicleta aqui no interior de Minas Gerais. Arroba Chico Gaivotas. Salve Chico Gaivotas. Eu tinha desligado o ar de novo. Desliguei o ar de novo. Deixei esse cantão lá. E agora eu vou botar no cu. E agora eu vou botar no cu. Gostaria de dizer que eu adoro te dar. Obrigado por aceitar tudo que eu tenho pra te dar. G ponto de interrogação 3 ponto de interrogação X. Te amo Gal. TMJ. Tamo junto. É, cara, acho que não... Vamos ver, né? Gal, perdemos um grande amigo. Manda um salve para o Fabrício. O ancião. O nosso camisa 10. Salve Fabrício. O ancião. MG é quem? MG é nóis, velho. Salve Frutal. Um salve Minas. Gaules, Gaules, Usades, Gaules. Usades, Gaules. Manda salve pra Ibirataya Bahia Gal. Galzinho. Gal lindo. Menor que 3. Piratá, Biaia. Na Bahia. Um salve. É, agora... Seis meses Gal Gal TMJ. Tamo junto. De qualquer... Parece que tá indo. Vamos ver. Vamos, Itália. Hoje tem goleada na Espanha. Vamos, Amor. Que hora que é? Que hora que é, Itália, Espanha? X. 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 Te manda salve para o Ceará. Salve Ceará. Cara, até o momento, ele não acendeu nenhuma luz daquelas luz lá cabulosa, né? As que as luzes da morte lá não acendeu, velho. 14 meses Gal. Peguei o bicho da Goiá Bahia e consigo parar de fumar. Poxa, F. Tem que parar, velho. Fumar, fumar, fumar não tá mais na moda, velho. Quando tava na moda, você até entendia, velho. A professora dos todinhos não aguentou bagunças e expulsou eles da aula. F. Cuidado com os delinquentes. Ah, então, os delinquentes. 3. Delinquentes. X. 10 NIP. X. Te amamos. Te amo, viu? 10 NIP. 5 maus. Desce no sexto round aqui. O primeiro do segundo tempo. Lá vem a NIP. Que Deus te abençoe e abençoe ali. Amém. Deseja um feliz aniversário pra ela e um beijo TMJ, Gal. Tamo junto. Obrigado por adestrar as mulas tuchas. A gente tenta, né? A gente tenta. Olha o Acorplops, que até o momento é 5x4. Vem mais uma aqui. Aí é Rops. 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 Que isso, Rops. Calma, olha o device, ó. Olha o homem aí, ó. Por trás da... Caiu o homem. 2 meses de 3x. Ó, tá vazando aí, ó. Tá vazando o DJ aí, remixando o replay, hein? Tá vazando aí, remixagem de replay. Salve, Gal. Salve. Tá vazando aí a remixagem do replay. Salve, São Carlos, a cidade dos universitários, né? Boa tarde, Gal. Salve, Gal. Salve. Salve. São Carlos é só os universitários mesmo, né? Eita, F. Morreu. F. Aqui foi de F. Esperar o... Salve, Gal. Os caras... Manda salve pro grupo Criminosos Góticos do Zap Zap. Criminosos Góticos? Só tem as maiores mulas do Prata. Tamo junto, viu? Eita, quer outra? O técnico vem também, acho que é 4 horas, o técnico... Quem que vem aí, o técnico de ar-condicionado? Porque técnico tem que ser do chat. Se não for do chat, eu jogo o jogo, ligo e pergunto, né? Gal, Gal. Hoje é meu aniversário também. Porra, feliz aniversário, viu? Parabéns, né? Então, vai vir o técnico do ar aí pra dar uma olhada, né? Salve, cabeça. Ah, esse quarto, ele é abafado, velho. Olha o Dexter. Que chupada, cara? Que abelhinha, cara? É 10x7 aqui, o Ban... O Ban tá comendo solto, cara. O Ban tá comendo solto e a gente veio. Eu vou banir, velho. Salve, Gal. Eu vou chegar num milhão de Bans ainda. Ah, ela tá, velho. Tamo junto. Estamos juntos. Ó, tamo junto, viu? Sra. Al-Gamer, muito obrigado. Estamos aqui mais um mês. Obrigada por tudo. Tamo junto, viu? Estamos só no começo. Olha aí. Que saudade dessa, Alan. Cara. Mais saudade ainda da torcida. Olha, tamo junto. Muito obrigado, viu? Sra. Al-Gamer, muito obrigado pelos 25 meses, velho. Olha. O braim da minha prima continua parado. Vou dar pra você te... Pode dar, pode dar. Gosto das suas reflexões. Obrigado. Você tá quase sempre com rasgão. Obrigado. Que rasgão, cara. Que rasgão, cara. Olha. Salve, Braipit do Alpaville. Salve. Hum. Hum. o TMJ Gal Gal tamo junto 3 x x x x o gal o japonês do jardim Rosana para o Zezé manda um salve para o Chiquinho para o Chiquinho para o Cal Ribeiro para o Tiço Zulu e o Serginho o Valtinho dá sabinho um salve aí para o Vandão Vila do Sapo manda um salve a Iara Rapa do sujeito do Paranapanema um salve Ropes um salve é toda rapaziada quanta gente tá aí o Ratão também mandando um salve tá aí segurou o Ropes segurou bem o time aí bem composto querendo voltar para quem falou que era bagunça o time da Maus eu sei que você não condenar leite você teve é me largaria ela pelo de vice não cara como assim velho e como estou feliz olha cara Gal seu lindo dando para você há cinco meses olha salve Gal três meses parabéns para ler te manda e me salve para de neilandia dos degenerados g3 x x abraço salve Gal seis meses obrigado para a família pebas e fala para o cabeção largar de ser barbeiro e ficar batendo o carro um grande abraço 10 a 8 e lá vamos nós salve Gal Gal décimo round Gal Gal a leite tá bem rata alta pá liminha tá bem tá bem dispensa já esvaziou mais um mês aqui já já nasce muito obrigado viu salve pra São José do Rio Preto salve São José do Rio Preto mas não estão junto não estão junto mas junto né olha o resto e aí ó ó cara salvo Gal seis meses esse fim de semana fiz uma prova importante tá consegui um bom resultado tá mais né acho que esse ano não dá vai ficar para o próximo mas tenho que acreditar átio final TMJ Gal beijo na testa tamo junto mano se liga né se liga essa mirinha tá vendo essa mirinha aí do resto assim tipo tem mano tem as mirinhas esse pessoal da NIP os bichos tá com uma mirinha que é o que eu falo para você velho a mira dos caras tá afiada não tá não tá afiada essas miras dos caras velho se não tiver rolando a covardia é muito difícil velho sem a covardia você vê essa é a mira que você tem que chegar nessa grande competição velho se por acaso você tá olhando essa mira e não é a sua você tem que aplicar alguma coisa mais covarde velho não é pegar de lado marotar tirar a cara jogar junto olha aí ó olha aí olha aí se tá difícil para quem tá com a mirinha velho tem um tipo de mira que você chega e olha e você fala meu amigo cara tamo junto tamo junto muito obrigado tamo junto tá em choque né se tá difícil para os caras que tá com essa mira mano ó a gaicinha ó nossa explodido nossa e aí é o Frozen ele tem aí né ele tem aí um sonho velho ele tem um sonho ele tem uma K também daqui a pouquinho ele vai ter ué nada agiu naturalmente agiu naturalmente ó aja naturalmente ó manda feliz aniversário cara isso o cara tem sangue frio né depois mostra a joia que você comprou de presente pra ela eu acho que se ele vai direto pega a cara e mata alguém manda um salve para o filho de Petrópolis e peça para ele parar de pinar pois o bombinha não aguenta mais carregá-lo é g3 x salve gordo lar obrigado por tudo manda um salve pro grupo flex mais loca que peter pan tm j tamo junto é alguém para salve Gal Gal manda um salve para o Didigo do Holtz e avisa que hoje tem gol do leu Gamalho oi e manda salve para o topo perdão velho chegou aqui mensagem falando que o pedido o entregador ia embora que ninguém foi buscar mas já foi buscar e a pessoa se leva embora a comida do liminha cara o mercado do CS velho depende muito a subida que tem MDS Gal Gal toda vez que olho esse camp tá pausado e ele vai ter jogo ele não tem a camp e G três X lá pula lá olha e olha salve Gal mais um mês para a conta TMJ tamo junto salve Gal quinze meses já Gal queria te dizer que não só você mas Alete são pessoas incríveis tenho certeza que superaram qualquer desafio e espero conhecer vocês pessoalmente um dia G X muito obrigado viu salve Gal te sigo desde fevereiro de dois mil e dezoito quando a mensagem tinha que ser a data da para a gente saber que horas tinha enviado da na raça Aldirinha de bar e da cobblestone fina da fina tamo junto sempre voce e meu ídolo porra salve Gal vai nascer abração gordola G3 X X se falou X mamou X Ué só eu mamo né eco do time da mouse partida encaminhada salve bom dia já que você é amigo dos caras da S S L S para de passar imagens da S K e a Ming nós comerciais cara obrigado Gal mas eu coração agradece mas é o momento em que a gente brilha né velho é o momento em que a gente brilha né tá em lá cara tá em lá velho aí agora qual que é a sua desculpa tá em lá cara recentemente se o dólar cair nós próximos meses beberem dinheiro um abraço se ela tá em dólar né ganhar que não vai né se a faca ela é baseada com o valor em dólar eu não aguento mais ganhar o CS brasileiro só toma balo fúria contra a big a bala a bala contra impoente a bala a bala mebe contra aspirite a bala a bala o plano contra extração a bala a bala quando isso vai acabar quando a gente ganhar mas recentemente a fúria ganhou né o Elisa que já tinha ganhado uma versão anterior anterior salve Perituba a gente a gente tinha ganho também né a MDL que também já tinha né salve salve pra galera da rocinha também né não a Elisa é duro cara mas é um campeonato preparatório salve rocinha né é oi oi faz um favor para trigo faz uma IRL do Liminha em um selfie serviço vamos ver a engenharia presente no prato deste nosso animalzinho sagrado cara vamos ver né vamos ver cara acredito que vai ter uma CRL aí velho e legal I have a lote of brasiliuns friends and they always say to me badaras I don't know what it means my use plan for me tanks I love you I love you X I love you I love you boa tarde boa tarde seja bem-vindo obrigado essa mesa está reservada para o senhor obrigado que fique bem à vontade nosso evento só recebe celebridades do seu calibre sabe quem sou eu sim sou eu mesmo o anfitrião de gordos cara e ó pegou o pique seu campe já foi uma Jorni hoje ainda dá um beijo na boquinha do Liminha por mim hoje cores gostoso safado hoje ele não é você é um Deus mas é cabeça quadrada e hoje ele não é mais um dia pode voltar a ser entende se é que você me entende tá ligado se é que eu vou estar com a bandeira do Grêmio hein cara porque ele nasceu no Grêmio ele foi dada a luz dentro do centro de treinamento do Grêmio aí botaram a bandeira do Grêmio e não é um país não a bandeira dele a bandeira do Grêmio e eles são os cara vai ter que ir né sabe para os porta os cara vai ter que ir então receba quer e receba que aí receba que é para vocês três três é muito duro cara o eu ia falar um negócio vocês que eu esqueci mas eu acho que enquanto essa mensagem vou tentar lembrar porque era importante dois meses obrigado pelos 22 meses estamos junto eu não lembrei 15 a 8 primeiro mapa aí ó tapinha nas costas primeiro mapa ainda aí para o time da NIP a lembrei dos campeonatos cara é os campeonatos ele é basicamente assim é todo campeonato é um major né desde que ele seja um major basicamente então você tem grandes campeonatos mundiais no mundo certo você tem grandes campeonatos mundiais e aí esses campeonatos é eles eles fazem o que às vezes às vezes eles cedeiam a competição oficial da valve que é o mesmo né então é minha explicação é tem que explicar de uma forma mais burra pera aí velho vou imaginar o seguinte a valve ela não quer criar um campeonato para falar ó este é o major da valve o major da valve tá ligado eles não querem criar o major da valve então o que que eles fazem eles fazem uma rotação por campeonatos que já existem ou campeonatos que nem existem mas que vão vão existir só para seu major saca então aí ele colônia um campeonato gigante que já existe há muitos anos e aí quando a SL ganha a a concorrência cara vamos imaginar o seguinte vamos imaginar o seguinte é duro cara é porque é um negócio diferente de tudo que acontece né aqui acabou velho o cara vai correr ele tá correndo para as colinas para onde que ele vai nós não sabe nós não sabe é entendi é bosta nenhuma eu tô eu tô pensando velho se tem algum esporte que tem alguma coisa assim velho se tem algum esporte algum outro esporte para você entender velho é e não tem velho o skate assim o tênis é assim o tênis é assim velho o tênis é aqui acabou né o primeiro mapa o tênis é